Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplayz, tamo de volta pessoal No nossa série vida policial Pessoal, no jogo Enforce Policy Crime Action E hoje a gente vamos patrulhar de uma forma diferente Normalmente a gente vem aqui e entra em serviço aqui Mas hoje eu estou pensando em fazer diferente Vamos lá na delegacia, dar uma volta na cidade E... Aí a gente dá uma andada na cidade pra conhecer um pouco Come alguma coisa em alguma lanchonete lá E... E a gente vai na delegacia pra virar policial, né? Pra entrar em serviço Então vamos ligar aqui pro táxi Vamos lá no centro Delegacia, hospital, mini mercado Ah, vamos no mini mercado, velho Vamos, vamos lá Muito legal esse mercado aqui mesmo Vamos comprar aqui um lanche Mercado muito da hora Beleza É... Eu acho que aqui, ó A gente nunca andou, né? Então vamos andar um pouquinho Eu acho que lá na frente Naquele carro lá É uma garagem Eu acho que eu já mostrei, né? A garagem pra vocês Ó, carrinho da hora, hein, velho? Tem uma viatura dessa Tô querendo patrulhar com ela hoje Pra gente ver como que é Vem aqui, ó Aí a gente vamos lá e vamos ver se tem alguns carros aí que dá pra gente comprar, né? Eu tô com 4.106 reais Acho que não dá ainda pra gente tá comprando, né? Mas vamos dar uma olhada nos veículos, ó Quando eu for comprar um meu carro Eu vou comprar um desse daqui, ó Pretendendo comprar um desse Quanto que ele tá? 21.000, cara Tá bem caro Vamos ver esse daqui Nossa É, esse daqui já tá um precinho mais aceitável, né? Dá pra gente comprar ele Mas só que eu não quero comprar agora, né? É, a gente compra depois Porque O carro agora não é tão fundamental Aí quando a gente já tiver o dinheiro Talvez podemos começar com esse, né? Só pra gente ter um veículo Dá pra comprar caminhão também? Esse veículo não é seu Ah, tá Aqui já é veículo que já deve ser de alguém, já Achei que era veículos à venda Bom, vamos É... Ir até ali no... No DP Pra gente virar policial, né? Vamos fazer um patrulhamentinho, pá Bem tranquilo Aqui é o hospital, ó Onde a gente nasce Quando a gente leva uns... Uns pipocos Já levei duas vezes pipocos Já vim... Já fiquei internado aqui duas vezes já Mas é o hospitalzinho da hora, tá? Dá pra usar o telefone? Não E o hospital? O que é que dá pra fazer? Deseja comprar medicamentos para se curar? Tá, eu vou comprar, véi É bom, né? É bom comprar Beleza Bom que a gente já fica meio... Nem sei se dá pra usar, véi Talvez só gastei o dinheiro à toa Ali? É o que ali? Não sei, hein, cara Não sei o que que é ali, não Bom, vamos lá no DP Parar de enrolação E virar policial A gente vai patrulhar Bom, eu acho que dá Eu acho que o DP é atrás desse muro Ali Nossa, o DPzinho também é bem pequenininho Podia ter um mod gráfico, né? Pra esse jogo Vamos aqui Entrar lá dentro Aí a gente... Virar... Entrar em serviço, né? Virar policial Cara, não dá Pedir um mandato Comprar munição Ah, só dá pra finalizar o turno, pessoal Aí eu vi Achei que dava Então Eu vou chamar o táxi Vou ir até a minha... A minha casa E... Chegando na minha casa lá A gente retorna, beleza? Então vamos lá Bom, pessoal Já tô aqui, ó Agora a gente vai escolher os modelos de veículo Tem sete veículos É... Aí qual que vocês gostarem mais Aí vocês estejam colocando no comentário O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 ou o 7 Aí o comentário que mais tiver o... O número assim Eu vou tá olhando E o que mais tiver vai ser o que eu vou ir fazendo as gameplays, beleza? Então, ó O 1 Esse daqui nós usamos bastante ela, né? Ajudou pra caramba, gente O 2 é esse Provavelmente eu vou usar a 2 hoje Então... Eu não sei, ó Tem a 3 que é essa... Parece uma Ranger da hora A 4 Esse veículo disfarçado, ó Tipo o P2 Que a galera costuma dizer Vamos ver O 4 O 5 Vamos ver o 5 Que é a moto O 5 é a moto Então não estejam colocando a moto Não Coloca tal carro Tal carro Não Coloca os números Que aí eu vou ir pelos números, beleza? O 6 Essa caminhonete Ó Da hora a caminhonete, hein, velho? Tá bonita a caminhonete E o 7 Ó Loco, velho Esse daqui tá muito top O C26 Aqui, ó C26 A numeração dele Será que é todos os mesmos números? Deixa eu ver aqui Acho que é todos os mesmos números Bom, hoje a gente vai patrulhar com 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 a 2 Aqui, ó Vamos patrulhar com a 2 Acho que dá pra trocar a roda Essas coisas Cada um Olha lá Dá pra trocar as rodas Vou deixar Essa Sirene Ó, dá pra trocar o jeito da sirene lá em cima, velho Que da hora Vamos deixar Essa daqui Estilo visual A cor Ó, toda black, velho Que ia ser original Cor da sirene Branco Ó Vermelho Azul Branco Vamos ver Vermelho E azul Vermelho E branco Acho que vermelho e azul Ficou top Modelo Ah, tá Beleza, nós vamos ir com ela Nesse estilo aqui Então hoje, pessoal Ó Essa viatura ficou chave, moleque Ficou top Então vamos entrar aqui nela Da partida E bom Vamos ver aqui Qual que é nosso Nosso O que nós temos que fazer Aplique multas para veículos Ilegalmente estacionados Até o final do seu turno Então, beleza Onde a gente vai achar veículos Pessoais Que Estejam Ilegalmente estacionados Vai ser Eita caramba Fiquei olhando aqui no teclado Vai ser no Na rodovia, velho A rodovia normalmente fica Então a gente vai patrulhando na rodovia Eita caramba O carro corre, velho O carro corre, ó Vou dar uma pisada Só para vocês verem, ó Ganha velocidade Muito rápido, velho Deixa eu ligar a luz da viatura Beleza Vamos manter uma velocidade Assim padrão Que a gente vamos Só checando Vamos ver Aquele É um taxi Mas aqui eu acho Que ele não Não está Ilegalmente estacionado Está na casa dele Vamos ver Se estiver no meio do mato Parado Essas coisas Vamos lá Vamos olhando Poderia A câmera ser livre Para você olhar O seu redor Tudo Infelizmente Se eu quiser Olhar Olhar Para Para dentro Ali para o lado Eu tenho que fazer Meio que assim Com o veículo Vamos olhando Tudo Vamos abordar Esse caminhão Vamos abordar Ele aqui Beleza Bom Vamos aqui Vamos começar A abordagem Pessoal Um minutinho Só Bom pessoal Voltando Aqui Vamos então Fazer a abordagem Aqui No O louco Opa Deixa eu abordar Essa mulher Não consigo Abordar Ela Espera Que já Já a gente vai ver Usar o bafômetro Nele Nada encontrado Está limpo Vamos Checar o veículo Dele Encontrou problemas E veículo Com licença inválida Vamos pedir para ele Sair do Do veículo Vamos fazer uma Espera aí Espera aí Achei que tinha alguma coisa Na mão dele Vamos pedir para ele Cooperar E revistar ele Bater uma Opa Maravilha Maravilha Pessoal Já estamos começando Bem Vamos prender ele Chamando um rádio Aqui Pedir uma viatura E me pediram Para eu estar usando A submetralhadora Então eu vou estar usando Ela Vamos ver aí Dependendo da Que rio Se vem alguma Que rio De tráfico De droga Essas coisas Eu vou Vou aplicar Uma multa Aqui né Já Não sou nada Bobo Beleza E Deixa eu voltar Aqui E chamar o Não Não é o F3 É o 3 Chamar o guincho Beleza Chamando o guincho Deixa eu ver aqui O que tem Consertar E reabastecir Ah tá Vou abordar Essa mulher aqui Deixa eu entrar aqui Vou abordar Ela Que Para Para Carro Oxi Vamos desligar E descer É Vamos usar o bafômetro Nela Não encontrei nada Ela está limpa Vamos checar O veículo Encontrou problemas E Veículo Não tem luzes De freio Vamos aplicar Uma multa Multa aplicada Corretamente Vamos pedir Para ela sair Do veículo Vamos Checar A ID dela Bom Não é procurada Nem nada Pedir para ela Cooperar E revistar Ela Não encontrou Nada Está limpa Está liberada Já aplica Já aplica Uma multa Então Tá beleza Vamos retomar Aí Bom Eu vou continuar Opa Já contou Como dois Veículos Cara Essa mulher Não está Bêbada Então Já foi contado Dois veículos Aí Vamos ver Esse caminhão Passou em alta Velocidade Vamos Vamos Checar Ele Aqui Deixar A sirene Ligada Que aí Os carros Não Não Tenta Nossa Fumaceira Subiu Para cima Eu Para mim Ele passou Em velocidade Alta Vamos Checar O veículo Encontrou problemas No veículo O veículo Estava em velocidade Alta Como eu disse Vamos aplicar A multa Vamos Checar Checar A ID dele Para isso Nós vamos Pedir para ele Sair do veículo Checar A ID dele Arnold Lopes Pedir para ele Cooperar E fazer uma Revista Nele Não encontrei Nada Bom Então Ele vai ser Liberado Eu usei o Bafômetro Opa Moleque Eu não tinha Usado o Bafômetro Então Ele vai ser Vai ser Detido Por estar Dirigindo Embriagado Vamos Chamar A viatura Bom trabalho Menos Um E vamos Chamar O guincho Eu já Apliquei Muta Nesse caminhão Acho Que já Deixa eu Checar Aqui Novamente Beleza Acho Que eu Já Chequei Já Então Vamos Aqui Chamar O guincho Já Tinha Aplicado A multa Beleza Hoje A gente Tão Fazendo Serviço Com um Pouco Mais De Atenção Ne E Vamos Continuar Até que Aqui Tá Rendendo Falta Só Dois E Eu Acho Que A gente Consegue Cara Ali Meio Grão Fininho Bom Vamos Patrulhar Para o lado De lá Cara Parece Tá Batendo No outro Veio Deixa eu Ver Se eu Tenho Se Ó Tá Tá Batendo Deixa eu Parar Minha Viatura Descer Aqui Vamos Checar Ela Vamos Ver Usar Bafômetro Nela Não Encontrei Nada Está Limpa É Checar O Veículo Dela Problemas Veículo Está Em Alto Velocidade Veículo Não Tem Luz De Freio Veículo Com licença Inválida Vamos Aplicar Multona Será Que Não Eu Acho Que Aplica Só Uma Vez Pedir Para Ela Sair Do Veículo Vamos Checar A ID Dela Sim Pedir Para Cooperar Resist Ela Cara Será Que Mulher Por Ela Está Toda Errada Assim Velho Vou Prender Ela Se Tiver Errado Não Dá Nada O Veículo Dela Está Todo Errado Com licença Inválida Tudo Isso Você Prendeu Inocente Não Beleza Então Então Quando Veículo Estiver Todo Fodido A Gente Larga Eu Não Lembro Porque É Muito Comando Então Acaba Bugando Assim É Muita Coisa E A Gente Acaba Mas Ela Por Estar Com O Veículo Irregular Creio Eu Que Ela Tem Que Ser Detida Mesmo Mas Eu Podia Ter Prendido Só O Veículo Depois Que A Gente Para Para Pensar Deixa Eu Dar Uma Olhada Aqui Esse Caminho Carre Que Está Vindo Atrás O Caminho Ali Deve Está O Temos Um Chamado Temos Um Chamado Para Busca E Apreensão De Um Assassino Ou Elemento Pode Estar Em Áreas Do Deserto Ou Matagás Confirmar Aqui Vamos Vamos Ver A gente Vai Atravessar A cidade Subir Ali No Hospital Vamos 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 Opa Opa Vamos 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 Acelerando Forte A viatura Bora 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 Vamos Subir Nessa Viatura Viatura Nova Então Pessoal Acelerando Forte Tem que Me Concentrar Aqui Tem que Ficar Ligeiro Também Porque Os Carros Saem Da Frente Quando Você Está Com Esses Luminosos Aceso Bom Vamos Lá Opa Achou 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 Eu Sair Bom Pessoal Vocês Me Pediram Para Eu Estar Usando A Sub A Sub Metralhadora Vou Pegá-la Aqui Ó Ó Estamos Tem o Tem o Cara Véi Ah Bicho Ah Isso Daí Já Foi Zoeira Já Com a Minha Cara Véio Só Pode Ser Ah Pelo Amor De Deus Cara Coloque Radares E Poder Estratégia Já Acabou Nosso Turno Também Ó Ah Velho Pelo Amor De Deus Cara Eu Atirei No Maluco Deu Pra Ver Claramente Sentei O Aço Nele O Cara Levou Tiro De Submetralhador E Não Morreu Deixa Eu I Ali Ver O Local Da Troca De Tiro Foi Aqui Ó Aqui Na Frente Senti Que Eu Fui Levemente Roubado Mas Não Tem Nada Dá Uma Olhada Já Acabou Nosso Turno Acho Que Já Acabou Deixa Eu Parar Aqui Pra Fazer Uma Refeição Tô Levando Tiro Demais Velho Chegar Nesses Caras Assim Eu Já Vou Não Vou Bobear Mais Não Vou Chegar E Vou Sentar O Dedo Neles Bom Pessoal Então Agora Vamos Lá No DP Encer Eu Acho Que Já Terminou Turno Fim Do Turno Eu Acho Que Já Terminou Já Vamos Voltar Lá Na DP E Finalizar Pessoal Vocês Viram Que Eu Atirei No Cara Velho A Arma Ela Puxa Pro Lado Também Mas Acertei Bastante Tiro Tanto É Que Na Hora Que Eu Morri Ele Também Desapareceu Que Eu Acho Que Ele Foi Pra Vala Junto Foi Eu E Ele Bom Vamos Finalizar O Nos Turno Vamos Finalizar No DP Certinho Acho Que Tem Que Ser Feita Assim A 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 ADP Então A A Submetralhadora Vocês Pediram Pra Me Usar Não Deu Muito Certo Mas Tá Valendo A A Gente Tentou E Ele Anda Meio Esquisito A Cazugo Não Anda Como Se Ele Tivesse Normal A Pistola Como Seria Entendeu Pistola Melhor Acho Que Isso É Que Me Ferrou Um Pouco Vamos Entrar Aqui Você Pode Ficar Em Serviço Quando Não Sei O Que Bom Vamos Finalizar O Turno Eita Pega Deu Um Tiro A Arma Bom Vamos Lá Nós Prendemos Um Inocente Vezes Que Reviveu Uma Presos Inocentes Preso Um Objetos Ilegais Encontrado Dois Criminosos Preso Dois Veículos Checado Quatro Veículos Guinchado Três Beleza Tá Bom Pelo Menos Nós Fizemos Serviço Ainda Recebemos Um Pagamento Ainda Então Pessoal Provavelmente No próximo Episódio A gente Vamos Ter Que Colocar Os Radares Em Ponto Estratégico Condendo Os Radares Que Os Caras Não Vê Não Sei Se Realmente Isso Procede Mas Mas Vou Estar Fazendo Desse Jeito Beleza Pessoal Então É Isso Valeu Falou Espero Que Tenham Curtido O Vídeo Na Próxima Vida Já Vai Chegar Sentando Aço Nesses Caras Tudo Peraí Bom Depois A gente Vai Lá Naquela Casa De Armas Lá Eu Vou Lá Para Ver Que Eu Estou Meio Curioso Para O Que Tem lá dentro E Pessoal Então Aguardem O Próximo Episódio Não Esqueçam De Estar Comentando Qual Viator Vocês Querem Que A Gente Esteja Usando E É Isso Valeu Falou Abraços Até O Próximo Vídeo E Fui